Olá, meu nome é Clério José Borges, eu sou o presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Novadores, a CLAP-CTC, e hoje estou dando uma de Mestre Cuca. Antes, umas trovas. Sou poeta, trovador Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. O amor tem luzes e sonhos, cheios de graça infinita, a iluminar nos sonhos na escuridão da destita. Meus amigos, 2024 é um ano de paz, alegria, muito amor nos corações. E hoje eu estou começando aqui, mostrando para vocês uma receita, uma receita de um assado em família. Uma coisa mais simples para a gente fazer em família. É uma carne assada, uma carne assada. Já estou aqui com um temperozinho, aqui ó, um tempero aqui especial que foi feito aqui ó, temperozinho. Tem um tempero, tem umas batatinhas aqui ó, para a gente poder usar, né? Aqui está a carne, a carne especial está aqui ó, está a carne. Eu fiz a opção de um filé de lombo, filé de lombo, né? Contra filé, chamado também contra filé. Aqui eu já fervi, fervi os ingredientes que nós vamos botar recheando, recheando a nossa carne assada. Recheando a nossa carne assada. Aqui vocês têm a linguiça normal, uma linguiça normal aqui ó, linguiça normal. Aqui ó, a linguiça, aqui a linguiça, um bacon, um pedaço de bacon bonito aqui ó, para a gente botar. A linguiça daquela chamada linguiça gomor, e aqui até o barbante também ó, o barbante que a gente vai amarrar, amarrar a carne. Eu também botei aqui para ferver aqui junto. Então está tudo aqui direitinho, certo? Para fazer esse assado especial de festejos de início de ano aqui no Brasil e no mundo. Canal Clério José Borges do YouTube na internet. Bom, nesse temperozinho aqui que eu mostrei para vocês, agora eu vou botar um pouquinho de alho. Alho também, eu já tenho aqui o alho assim, pronto aqui ó. O alho, esse alho, eu vou jogar aqui, justamente aqui, nesse tempero que eu já tinha feito aqui ó. Já tinha feito um temperozinho especial aqui ó. Aí estou jogando aqui ó, e misturando, misturando. Fiz esse tempero aqui, aqui também tem ó. Aqui tem um temperozinho também, tem pimenta do reino aqui também, tudo aqui. Aí, joguei o alho aqui também, um pouco de alho aqui, tá aqui, certo? E estou mexendo aqui agora. Esse alho aqui ó. É o alho já pronto né? Alho pronto, aqui ó. Pronto, aqui tá um tempero aqui, especial aqui, para a nossa carne, botar na nossa carne. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui então, continuando aqui o trabalho nosso, essa preparação, essa carne especial, essa carne especial, para o assado. Esse aqui é o filé de longo né? Chamado também de contra filé. Você encontra no supermercado, contra filé. Eu pedi lá no supermercado mesmo, para ele cortar aqui, tá vendo? A peça do contra filé, é essa daqui ó. Essa peça aqui. Vou dar só para passar uma aguinha nela aqui ó. Passar uma aguinha nela, para ela ficar bem limpinha. Tirar qualquer impureza e tal. Ela estava congelada né? Estou dando uma limpeza nela. Eu sei que muitos vão dizer assim, ah, mas você passa uma água na carne, aí tira o sabor da carne. Mas no caso aqui nós vamos assar, né? Eu coloco esse tempo aqui ó, vou passar o molho. Vou passar esse molho, que eu fiz, vocês viram, fazendo né? Misturando o ar, misturando bastante coisa. Botar aqui o molho aqui ó, na carne. Botar esse molho dentro da carne aqui, certo? Fazer aqui ó, molho. Vamos fazer aqui assim ó. Assim dessa forma. Botar aqui assim ó. Que não é nada profissional. Eu não sou, eu não sou cozinheiro profissional, nem nada, entendeu? Eu sou apenas um aprendiz. Na verdade eu sou o poeta, trovador, Clério Borges e Santana. Né? Então eu estou aqui só preparando aqui ó. Preparando, vou preparar aqui já bastante molho. Inclusive, é, ver como é que está esse molho aqui. Experimentar para ver ó. Tá como se fosse um pouquinho salgado, né? Mas a gente vai tentar tirar o sal com essas batatinhas. Nós vamos botar essas batatinhas para enfeitar. Entendeu? E eu vou aproveitar, já pegar umas batatinhas aqui ó. Tá bem? Não é? Essa aqui batatinha aqui direitinho ó. Tá vendo? Vou pegar umas assim ó. A minha esposa, Dona Zenayt, é o que ele disse com a Dona Zenayt, tá aqui ó, dizendo que tem que cozinhar. Mas essas aqui não, essas aqui são especiais. Só para a gente botar aqui no meio aqui, desse tampeiro. Vai tirar possíveis, possíveis, possíveis sal, excesso de sal que tenha. Aí eu corto ela ó, fiz uma cruz, em cruz, vou tirar pedacinhos agora assim ó, cortar aqui e botar aqui, nesse meio aqui para também tirar o possível excesso de sal aqui, dessa, desse tempero. Certo? Então eu não sei se vocês observaram aqui, nós estamos mostrando aqui essa parte, justamente a parte aqui ó. De estar justamente aqui, essa parte aqui que eu estou preparando. Vou pegar aqui agora. Tá lembrado que eu mostrei para vocês aquela linguiça? A linguiça, a linguiça já cozinhada. A gente cozinha que é para tirar o excesso de gordura que tem na própria linguiça. Estou tirando as pontinhas aqui, para ficar um troço mais bonitinho, botando aqui no meio, certo? Pegando aqui ó, essas aqui que são as linguiças, as linguiças em gomo né, chamada linguiça em gomo. A linguiça em gomo, passando aqui, tirando aqui ó, aqui, botando essa linguiça em gomo e pegando aqui o bacon. Tá lembrado? Tinha um bacon também ó, tinha uns pedaços de bacon aqui ó, e aí agora eu peguei o bacon, certo? O bacon ó, isso aqui tudo é bacon ó. É o bacon que eu estou pegando aqui ó, e vou colocar também, espalhar o bacon. Como o bacon está com essa crosta assim aqui ó, essa crosta, eu vou tirar essa crosta porque ela é meio durinha. E às vezes a pessoa que vai comer na hora, aí encontra a crosta, não vai gostar. Então o bacon, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o bacon assim ó, cortando o bacon assim, enfiando ele aqui entre as linguiças. Entre as linguiças. Para ele ficar certinho aqui entre as linguiças, né? Para a pessoa sentir o sabor do bacon também na hora que for assar. Essa carne aqui é uma carne assada. Como eu disse antes, é um filé de lombo. Um filé de lombo que a gente usa justamente para fazer. O filé de lombo é uma carne nobre, é uma carne mais mole, né? Você tem o filé mignon, que é uma carne especial, mas é muito cara. Filé de lombo você encontra em promoção, certo? Nós estamos aqui no final de 2023, início de janeiro. Esse filé de lombo, que é também chamado de contra-filé, né? Estava em promoção a R$ 35,90. Quer dizer, R$ 36,00, né? E aí, o que que acontece? Nesse preço, nesse valor, o filé de lombo está especial. Tanto que vocês veem que o filé de lombo já é uma carne mais cara, né? E tem a picanha também, que é mais para churrasco, né? Então, está aqui, ó. Aí fiz isso aqui, vou tentar fechar agora. Tentar fechar isso aqui. Vou ver se eu consigo fechar. Está meio difícil aqui, porque está muita coisa. Então, já está difícil fechar aqui. Tem muita coisa, gente. Agora, tem que aproveitar aqui também, pegar os barbantes. Os barbantes, eu já tinha cortado os barbantes. Barbante normal. Só que eu cortei e botei na água para ferver. Para higienizar o barbante, né? Para não ficar o barbante sem higienizar. A gente já colocou na água para justamente coisar. Aqui, ó, está meio difícil aqui, eu vou ter que fazer uma mágica aqui agora. Botar aqui em cima. Aqui assim, ó. Botar aqui em cima. Antes de botar os barbantes aqui, ó. Vou botar um barbante no meio. Botar um barbante aqui nessa ponta aqui. Para justamente a gente ter como pegar depois e amarrar. E amarrar. Faça isso aqui. Isso tudo aqui é amadoramente. É como você pode fazer em casa, né? Ninguém aqui é profissional. Não estou fazendo isso para restaurante. Nem para ganhar dinheiro, nem nada, não. É só uma coisa profissional que eu estou fazendo aqui. Sei nem se vai dar certo. Certo? Então, não estou sabendo se vai dar certo, não. Mas, vamos continuar fazendo, né? Vamos continuar fazendo aqui. Pegando inicialmente essa parte aqui, ó. Aqui, botando aqui o barbante aqui embaixo. Tentar amarrar essa parte aqui. Essa parte aqui. Tentar amarrar aqui. Já estou encostando aqui, ó. Amarrei aqui. Opa! Isso. Deu uma amarrada aqui. Vou dar um nó aqui agora. Vou dar um nó porque eu tenho que ter uma base. Estou fazendo isso sozinho. Estou fazendo sozinho. É como se você estivesse na sua casa, fazendo também tudo sozinho. Então, fiz de um lado. Certo? Fiz de um lado. Agora, vou fazer do outro aqui. Vocês estão vendo a dificuldade que eu estou tendo. Porque eu estou fazendo sozinho. É a mesma coisa você aí na sua casa. Você pode fazer sozinho também. Então, o que nós temos que fazer primeiro? Primeiro é amarrar. Tentar ver aqui se eu consigo amarrar. Apertei bem. Aqui, vou tentar ver se eu dou um nó. Consegui aqui, ó. Pegar. Vou dar um nó. Aí, tem um nó. Pronto. Consegui amarrar num extremo e dar o outro. Agora, o que eu vou fazer? Vou cortar aqui o barbante. Vou cortar o barbante. Se eu conseguir cortar, cortei. Vou cortar esse outro barbante aqui também, ó. Esse outro barbante também aqui. Cortar esse outro barbante. Também. Vamos ver se eu consigo unir esses dois barbantes, né? Pra gente fazer, fechar mais um pouco aqui. Já vi que dois pedaços de barbante não tá. Então, tem que ser, tem que ser mais. Então, ó. Aqui. Já fechei aqui. Agora, vou botar esse aqui no meio. No meio. Tentar aqui no meio agora. No meio da carne. Aqui no meio da carne aqui. Nós vamos pegar e amarrar aqui também, ó. No meio da carne. Aqui, ó. Deu nas pontinhas aqui, ó. Deu nas pontinhas. Quer dizer, na verdade, não vai dar. Eu vou ter que pegar mais um pedaço de barbante aqui, ó. Uma sobra do barbante assim. Então, na verdade, eu tinha que fazer três, três, três barbantes. Tinha que ter três pedaços de barbante. E eu não fiz três pedaços de barbante. Só fiz dois. Né? Mas esqueci do meio. Do meio. Então, no meio tem que ter também. Então, aqui, ó. Fizem uma emenda. Aqui fizem uma emenda. E aqui agora. É só chegar aqui agora. Opa! Não deu certo não, hein? Não deu certo não. Não deu certo não. Eu vou ter que arrumar mais barbante. Mais um barbante aqui pro meio. Vamos arrumar mais um barbante pro meio e a gente continua. É isso aí, pessoal. Então, estamos aqui. Consegui mais um pedaço de barbante. Vou dar uma lavada ali. Primeiro aqui nessa água morna aqui, ó. Nessa água morna. Vou passar água corrente aqui também, ó. Barbante. Aqui o barbante. Esse barbante aqui, ó. Na água morna também. Aqui vou passar aqui no meio. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aqui no meio. Agora amarrar aqui, ó. Amarrar aqui no meio agora, ó. Amarro aqui no meio. E isso. Aí, ó. Amarrei no meio aqui. Vou tentar dar o nó aqui. Pra dar o nó. Isso. Aqui, ó. Isso. Pronto. Tá vendo? A ideia é que ela amarrar daqui no meio. Aqui. Então, já tô com a carne. Com a peça de carne aqui. Certo? Tô com a peça de carne aqui. O que é que eu vou fazer? Vou botar aqui. Vou pegar agora a vasilha na qual a gente vai botar. Isso direitinho. Então, vamos lá preparar a vasilha agora. Bom, a vasilha que eu falo, na verdade, é uma assadeira, né? É uma assadeira onde eu ponho esse papel. Papel alumínio. Aqui a assadeira aqui, ó. A assadeira. Eu ponho o papel alumínio aqui e vou botar a carne aqui. Só que antes eu vou aproveitar esse fundo aqui. Jogar um pouco de óleo. É onde vai ficar a nossa carne, né? Azeite. Não é óleo. É azeite. Azeite de oliva. E é um azeite puro de oliva, tá? Azeite puro. Às vezes, muita gente olha aqui assim, ó. Vê assim. Azeite extra virgem. Aí tem composto. Não pode ser composto. Tem que ser extra virgem mesmo. Igual esse azeite aqui. Botei azeite. Sejamos generosos no azeite. Pego agora a carne. Pego a carne. Certo? Antes de eu pegar a carne, eu vou pegar um pouco do molho ainda, ó. O molho de tomate. Aquele molho que a gente preparou. Pegar o molho de tomate. Espalhar aqui, ó. Espalhar aqui, certo? Espalhar aqui o molho de tomate. Botar a carne aí. Botar a nossa carne amarrada aqui, ó. Amarrada. A nossa carne amarrada, ó. Vou jogar aqui a carne amarrada. Amarrar. Eu vou virar de um lado e pegar do outro, ó. Para ela pegar o tempero bom. Botar essa parte, a parte do, do, da banha, né? Do molho para cima. Certo? Vamos pegar aqui agora. Jogar mais um pouquinho de molho aqui por cima. Mais um molhinho aqui por cima. Aqui, ó. E assim, ó. Jogar esse molho por cima. Certo? E enrolar. Começar a enrolar, né? Começar a enrolar aqui, ó. Enrolando aqui, ó. Vai enrolando para que a nossa carne já fique aqui engrulhada no papel alumínio. Fechando aqui já. Aqui e aqui, ó. E ela vai ficar aqui, ó. Nessa forma. Nessa forma, certo? Vai ficar nessa forma. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu fiz, fechei, botei o papel de alumínio de um lado e de outro. Agora, eu tenho que botar o papel alumínio assim, ó. Entendeu? Porque... O que que acontece? Eu fiz aqui, fechei nessa parte. Agora, tem que fechar para os lados também. Então, eu tenho que fazer isso de uma forma especial, né? Vou tentar uma posição melhor aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Mostrar para vocês aqui. Uma forma especial. Aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui. Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar esse papel fazer assim. Vou pegar aqui, já embrulhar ele aqui, ó. E tentar cortar aqui. Tentar cortar aqui nessa parte aqui, ó. Vou cortar aqui. Corta aqui. Aí, pego aqui, ó. Já coloco ele aqui. Então, o que eu fiz? Embrulhei de um lado e embrulhei do outro lado. Para poder não ter sobras. Não ter os problemas nenhum aqui. Certo? Então, é isso aí, ó. Está feito aqui. Agora, eu vou botar para assar. Vamos botar para assar essa parte. Na verdade, vai cozinhar. Vai cozinhar um pouco. Vai ficar mais ou menos uns 40 a 60 minutos. Uma hora, mais ou menos. No forno lá, preparando isso. Tá bom? E aí, depois nós vamos ver como é que vai ficar. Tá, pessoal? Vamos ver como é que vai ficar. Eu tinha mostrado para vocês aquelas batatas na redinha, né? Na redinha. Então, agora eu estou cozinhando elas um pouco. Enquanto a nossa carne está no forno assando. Quer dizer, na verdade, cozinhando no papel alumínio. A gente põe essas batatinhas aqui, ó. Para ser o complemento da carne assada. Tá? E ela está cozinhando aqui agora no fogo. Certo? Porque tem que amolecer um pouco. Cozinhar um pouco. Antes de botar para assar. É isso aí, pessoal. Ah, só lembrando. Nessas batatas aqui, eu coloquei sal. Coloquei umas duas colheres e meia de sal, tá? Duas colheres e meia de sal. E agora ela vai fervendo aí. Tá ok? Bom, pessoal. Nós estamos aqui. No momento que a gente vai tirar a carne do forno. Bom, pessoal. Passado mais ou menos uns 60 minutos. Nós vamos tirar agora a carne aqui do forno. Vou abaixar aqui. Vou abaixar isso aqui. Pegar o pano aqui para tirar. Só que eu estou com pouco pano. Eu preciso de mais pano. Aqui o pano. Olha aqui. Eu só boto o pano. Eita! Aqui pegando o paninho aqui. Pegando o paninho aqui agora. Aqui, ó. De um lado e de outro. Aqui. Vou botar aqui em cima. Vou botar aqui em cima. Aqui em cima, ó. Tirei do forno. Vou botar aqui em cima. Agora nós vamos passar pelo processo. Enquanto isso o forno continuou aqui, ó. Nós vamos passar por um processo aqui especial. Nós vamos tirar aqui. Essa. Esse papel alumínio. Papel alumínio, ó. Então, nós estamos aqui. Hoje. Hoje nós estamos no dia. No dia de... O último dia do mês de dezembro de 2023. Estamos entrando aqui em 2024. Vamos aqui tirando, ó. Aqui mostrando pra vocês. Como tá a carne. Como foi feita aqui a carne. Aqui, ó. Tirando. Essa parte aqui. Vocês verem que a gente deixou cozinhando na... No papel alumínio. O papel alumínio aqui, ó. Então vamos tirar agora o papel alumínio. Tentar tirar o papel alumínio aqui. Se a gente consegue tirar esse papel alumínio. Né? Tirar o papel alumínio. Tentando ver se a gente consegue virar a carne. Aqui, ó. Fazendo isso. E conseguindo tirar o papel alumínio. Né? Como esse papel alumínio é a carne. É muito... Tá muito quente, né? Porque passou vários tempos no coche. A gente vai tirando, então. Jogando fora aqui, ó. Tirando todo o papel alumínio que a gente tem. Em excesso aqui, ó. Tirando o papel alumínio todo. Tirando o papel alumínio todo. Jogando o papel alumínio fora. Certo? Vamos tirar aqui. Ainda sobrou. Tem uma sobrazinha de papel alumínio aqui. Isso. Tirando fora aqui o papel alumínio. Aqui, ó. E aí nós temos o quê? Temos a carne toda... Tem mais papel alumínio aqui. Uma sobra de papel alumínio aqui, ó. Pedacinho de papel alumínio. Sobrou. A gente já tá jogando fora. Aqui. Gostando aqui mais aqui, ó. Isso aqui é o papel alumínio também que a gente vai jogar fora. Jogar fora. Aqui nós temos, então, aqui a carne. Não ficou bem amarradinho, não, porque eu acho que nós enchemos muito, ó. De coisas, né? Enchemos muito. Mas aí nós vamos agora tirar os excessos aqui para a gente poder fazer assar. Assar. Então, aqui nós temos, por exemplo, essa carne aí. Isso aqui, ó. Isso aqui, tirando a carne em excesso. Isso aqui é uma linguiça. Um pedaço da linguiça também, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Nós vamos pegar aqui. Essa aqui é a carne. A carne. A carne. Como ficou a carne? A carne. Aqui, ó. Vou até experimentar para ver se tá boa de sal. Como é que tá de sal. Aqui, ó. Experimentar. E aí. Vamos lá. Olá. Tá sem sal. Entendeu, graça lá? Lavando aqui, ó. Graça tudo isso aí. Então, agora nós vamos pegar. Tem, ó. Cebola. Tem que botar do lado aqui, ó. Cebola. Tá, mas uma cebola. Tá lavada já. Botar aí do lado. Batatas. Ai, das batatas. Cadê o orégano? Nós temos aqui. As batatas aqui, ó. Que a gente botou cozinhando, ó. As batatas aqui. Eu vou botar azeite. Azeite nas batatas. Azeite nas batatas. Botei azeite na batata. Agora vamos jogar a batata aqui. Aqui do lado, aqui, ó. Pra ficar aqui do lado. Pra assar. Olha. É, estamos aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a batatinha que a gente comprou. Daquele saquinho que vem de supercar, né? Vamos até experimentar pra ver como é que tá essa batatinha aqui. Ela passou um tempo cozinhando. Entendeu? Cozinhando. E agora nós vamos ver como é que tá de sal. Tá bom. Não tá salgado? Tá ótimo. A batata cozinha. Tá ótimo. Tô espalhando aqui pra ficar uniforme aqui, ó. Pra ficar bem uniforme aqui as batatas. Né? Isso aqui nós vamos botar pra assar. Enquanto isso o forno tá lá, esquentando lá. E tal. Aí nós vamos pegar agora aqui. Né? Nós temos aqui a cebola, ó. Cebola. Isso. Cebola aqui, ó. Dividir a cebola aqui, ó. Em pedaços aqui, ó. Cebola em pedaços, ó. Vê se a gente consegue dividir mais aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui. Tá. Fez isso, fiz isso. Agora nós vamos colocar os ingredientes aqui. Cebola aqui também, ó. Linguiça. Botar aqui linguiça. Linguiça. Linguiça aqui, ó. Bacon. Bacon que sobrou. Bacon que sobrou, ó. Bacon que sobrou aqui. Vamos tirar isso aqui pra desocupar, né? Tá um azeitezinho aqui ainda. Eu vou aproveitar esse azeitezinho. Que tá aqui, ó. Aproveitar o azeite. Aí pegando aqui, ó. Vou tirar essa crostazinha aqui da... Não desanimem. Do bacon. Cuidado, pai. Aquilo que você está fazendo. Aqui, ó. Essa crostazinha. Pegar o bacon aqui, ó. Cortar. Fazer um pedaço. Aqui, ó. Aquilo que ele é ou aquilo que ele não foi. Isso. Botar aí. Aqui, por exemplo, essa crostazinha aqui. Essa crosta. Vou tentar cortar ela aqui, ó. Cortar ela aqui, tá vendo? Cortando ela. A crostazinha é a casquinha. Casquinha do bacon. Tá vendo? Cortar ela pequenininha, assim. Pedaço pequeno. Vou botar aqui. Pode ser totalmente diferente da sua. E esse respeito deve acontecer, porque isso é sabedoria, isso é crescimento. Isso é amor. Mais bacon aqui, ó. Mais bacon. Pedaços de bacon. Os pedaços de bacon a gente deixou cozinhando. Cozinhou um pouco, uns 40 minutos, ficou cozinhando. Entendeu? Aí o bacon, você viu? Bacon carnudo, ó. Bacon carnudo, ele ficou, ó. Um bacon gostoso. Ficou carnudo, ficou bom. Até a gente corta em pedaços menores e põe aqui, ó. Vem aqui por cima pra assar aqui. Isso aí. E aí, nós temos aqui mais linguiça. Linguiça dessa linguiça de gomos, ó. Linguiça de gomos. Eu vou cortar os pedaços aqui, ó. Linguiça de gomo. Aqui a linguiça de gomo, colocando mais aí também, espalhando. O caminho que nós somos chamados a seguir, a família, é o mesmo da Sagrada Família. Pegando aí, botando, espalhando aqui, ó. Vem aqui, mas... Isso aqui, ó. A comida que faz proteção, que protege, que acolhe a Sagrada Família. Esse fora da nossa modelo, portanto, da Sagrada Família. Vamos olhar para a Sagrada Família. Olha aí. Tempelo que tinha. E o que eu vou fazer mais aqui pra incrementar? Vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Banana da terra. Banana da terra. Banana da terra. Vou pegar umas bananas da terra também. Espalhar aqui, banana da terra. Aqui, ó. Tirar aqui, ó. Essa banana da terra não tá muito madura não, né? Pelo jeito aqui. Mas, vamos botar aqui também. Aqui também. Minha mão tá lavada. Aqui tá tudo certinho. Banana da terra. Aqui, mais um. Outra banana da terra aqui, ó. Tirando aqui, ó. O excesso da banana da terra. Cortando aqui, tirando a casca. Banana da terra. Vou botar um pedaço maior aqui, ó. A palavra, a sabedoria, o desentimento, para bem viver e construir a ser um lugar de felicidade. A família, o lugar que vivemos, deve ser um lugar de felicidade e de alegria. É isso aí, pessoal. Aí, colocar. Coloquei três banana da terra. Banana da terra. Vou botar o orégano, mais. Orégano tem condição? Tem condição, ó. Se tiver condição, a gente põe o moréganozinho por cima. Se tiver onde você ainda tá. Certo? E aí, vamos tirar. Ver se eu consigo tirar esse cordão também. Tirei o cordão aqui fora. O cordão fora. Tirei o cordão aqui também, ó. O cordão aqui tá difícil de sair. O cordão tá difícil de sair. Mais que tem problema não. Né? O cordão tá difícil de sair. Não tem problema não. A gente põe. Coloca aí direitinho. Aqui, ó. Pronto. Certinho. Tá certinho aí. Tá bom. Tá frito aqui, ó. Tudo certinho. Tem o orégano aí, filho. Um pouquinho mais de sal. Pra poder ficar legal. Aqui, ó. Um salzinho assim por cima. As famílias, amém. Abençoa, Senhor. Amém, Senhor. Canal Cléber e José Borges, do estúdio da internet. Cléber e José Borges, poeta, trovador capixaba. Membro da ACAP-CTC. Academia Capixaba de Letras e Artes e Poetas e Trovadores. Sou presidente. E aqui, agora, um óleozinho. Azeite. Na verdade, é um azeite. As duas. Hein? Tá bom? Azeitezinho, ó. Colocando o azeite. Estou espalhando o azeite aqui em cada localzinho. Isso daí era pra colocar na outra. Na outra qual? Qual outra, você fala? Outro aqui, Nardi? Tem outra carne? Não. Essa é a nossa carne. Carne assada de final de ano. Certo? Hoje é dia 30, amanhã é 31. 31. Amanhã é o ano. É uma carne assim que a Cláudio Borges está fazendo aqui. A carne assada. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma carne assada rápida. Feita por uma pessoa que não é profissional. Que não é profissional. Mas você tem alguma coisa aqui pra botar? Azeitona? Alguma coisa não, né? Então tá. Vou pegar aqui uma oréganozinho também, ó. Uma orégano desses pacotinhos. Essa é só pra botar na batata. Na batata, né? Tá só onde tem a batata aqui, ó. E aqui as batatas, ó. Aqui, ó. De luz canta aqui. Eu vejo onde tem a batata aqui, ó. Aqui, ó. Onde ficou as batatas. Aqui, ó. Aí pego, vou jogando aqui, ó. Tá a banana. Banana da terra também? Pode ser, né? Banana da terra também. Feito aí, ó. Feito isso aí. Espalhado aqui bem. Feito aí direitinho. Vamos, então, agora colocar no forno novamente. Enquanto isso, o forno tá lá, ó. O forno tá lá. Opa! Opa! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.